O que vai fazer Se todas as coisas não salem como as planeas Não aflojes Que nenhum de nós te vai abandonar Puedo compreender Que a veces... O que vai fazer Se todas as coisas não salem como as planeas Não aflojes Que nenhum de nós te vai abandonar Puedo compreender Que a veces as coisas não salem como você queres Nadie é perfeito E ninguém te pode buscar Se há tristeza em seu caminho Vos venís conmigo que vou cantar Hoje te dedico esta canção Para cambiarte o sentimento Que todos sepan o que sinto E te regalo o coração Hoje eu te canto esta canção E amizade E amizade não tem preço Imaginar O melhor remédio é começar de cero E começar a andar Se há tristeza em seu caminho Vos venís conmigo que vou cantar Hoje eu te dedico esta canção E amizade Para cambiarte o sentimento Que todos sepan o que sinto E te regalo o coração Hoje eu te canto esta canção E amizade não tem preço O caro e cruel é esse desprecio E isso não rima com voz E é assim Com uma sonrisa O mais complicado se pode entender E ninguém tem a verdade de tudo E ninguém a vai ter Puedo imaginar Que com tanta angustia A cabeça não para de imaginar E o melhor remédio é começar de cero E começar a andar Se há tristeza em seu caminho Vos venís conmigo que vou cantar Oh, 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 oh